Às vezes as respostas chegam disfarçadas de perguntas. Chegando para conversar com você sobre mais uma obra aqui no Sujeito Literário, hoje um lançamento, Vento em Setembro, de Tony Bellotto, ele mesmo, o músico Tony Bellotto, guitarrista e compositor da banda Titãs. Eu conhecia, obviamente, a banda Titãs, ouvi muito na minha adolescência, conhecia, ouvi falar no Tony Bellotto, na sua vertente artística, musical, mas não conhecia ele como alguém das letras, um escritor. E aqui eu tive uma grata surpresa. Eu quero primeiro te dizer o seguinte, este não é um livro para mudar a tua vida, não é um livro com grandes tiradas filosóficas, profundo, mas é um livro interessante para te fazer curar a ressaca literária, para te fazer rir, para te deixar curioso, para que tu consigas dar um ritmo de leitura aí nas suas leituras. Acho que é por aí a coisa, tá? Gostei da leitura? Gostei. Muito mais como entretenimento. Quero deixar isso pontuado para ti aqui também. Para ti que gosta de livros que também têm esse cunho do suspense. É um livro de bastante suspense. A gente vai acompanhar duas histórias correndo de forma paralela, e eu vou te falar delas aqui, não vou te dar spoiler, então vai ser difícil tu entender o que tem a ver uma história com a outra. E esse é o grande mérito, então, do Tony Bellotto, porque ele conecta duas histórias que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. 1970, cidade de Assis, interior de São Paulo, um grande fazendeiro chamado Máximo Leonel, ele que tem três filhos homens, e ele decide fazer o que já era um ritual na sua família, organizar uma festa, uma orgia, para que o filho mais novo, o caçula Alexandre, perdesse a virgindade. A ideia dele era fazer disso um evento público, chamar amigos, contratou ali uma casa de prostituição para que pudesse fazer todo um alvoroço em torno dessa situação, e ele como um sujeito megalomaníaco. Os filhos todos têm nomes de grandes personagens históricos, um deles Winston, de Winston Churchill, o outro Alexandre, que é o caçula, e também o César, né? Casado com Cassandra, o senhor Máximo Leonel, e ela não vinha bem com o marido, ela tem um passado diferente também, que a gente vai descobrir aqui, mas acabou se casando com esse sujeito aí. E aí o que acontece? A festa está armada, Laura, a prostituta mais desejada, e procurada do bordel da cidade, ela está contratada há mais de dois meses por Máximo Leonel, para que pudesse se relacionar com seu filho, e quando está tudo pronto, só esperando para o Alexandre consumar o ato em si, vão à procura de Alexandre na festa, e ele desaparece, sumiu, foi embora, não deu palco para o seu pai, ele não se entendia muito com essa forma do pai de pensar essa autoafirmação da masculinidade, Alexandre sumiu. E eu não vou te dizer o que aconteceu com o Alexandre, tem que ler o livro para saber, mas já começa com isso, orgia preparada para o pai, uma festa para o filho perder a virgindade, o terceiro destes filhos, todos os outros haviam passado por essa situação, Alexandre não aceita, some, desaparece. O que aconteceu com o Alexandre? Não se sabe. A história pula para os tempos atuais, e a gente vai conhecer um narrador, personagem que se apresenta para nós, enquanto Davi, escritor, jornalista, que é o cara que vai buscar aqui, nos provocar a responder as questões que vão surgindo. A primeira é, que relação tem isso com a história de Davi? Porque Davi, nos tempos atuais, ele é um cara que acabou de escrever um livro, um livro que fala sobre a obra do Aleijadinho, que traz referências, muitas referências artísticas, culturais, que questiona dogmas da igreja, preceitos conservadores, apresenta uma série de espaços públicos, prédios, igrejas, esses espaços todos que começam a aparecer pichados, numa reportagem, ele se dá por conta que vem recorrentemente acontecendo isso, os noticiários começam a dar ênfase, que estão sendo pichadas obras de arte, fachadas de igreja, de prédios públicos, e ele vai acompanhando o desenlace disso, e começa a achar curioso, que a ordem com a qual vão acontecendo essas pichações nestes espaços é sempre uma ordem que está ali sendo apresentada dentro do livro dele, estas referências que estão sendo tomadas para estes atos de vandalismo, então ele faz referência a uma localidade, a um espaço, a uma fachada, enfim, lá ela aparece pichada, e depois na mesma sequência do livro, ele acha que aquilo é apenas uma coincidência, e daqui a pouco as pichações começam a se dar também, com a frase Deus está morto, então faz uma referência a Nietzsche aqui também, e ele percebe que aquilo ali poderia ser uma manifestação política, enfim, vamos situando isso também dentro de um contexto mais político, e aí ele vai procurar a delegada que está responsável por investigar esse caso, conta sobre o livro dele, e eles vão juntos tentando entender o que está acontecendo, até que ele percebe, num determinado momento, que aparece ali o nome dele escrito nessas pichações, mas Davi, por que que estavam fazendo isso então, de fato era uma provocação a ele, ao autor, e o que que essa história tem que ver com a história de Assis, que eu acabei de contar pra vocês, lá no interior de São Paulo, as pichações estão ocorrendo nos tempos atuais, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, então, tem nada a ver uma coisa com a outra, esse escritor jornalista, que o pai, foi um grande admirador das obras de arte, um vendedor de obras de arte, o Jax, foi casado com uma mulher grega, a mãe do Davi, e que ela faleceu, ainda quando ele era muito pequeno, num acidente de carro, ele recém havia nascido, então é o pai que cria esse garoto, que veio se tornar jornalista, escritor, mas é ele que vai nos conduzir, nessa narrativa, nessa investigação, e a gente de alguma forma então, aos poucos, vai indo a diversos lugares, a um seminário, vai envolvendo a igreja, vai envolvendo o bordéis, vai envolvendo o cenário político, dos anos 70 também, ele não aprofunda essa discussão, mas entra em aspectos políticos daquela época, que se vivenciava o período mais duro, da ditadura militar no nosso país, nos anos 70, o ato institucional número 5, foi em 68, então, pega esse período aí também, de perseguição política, e todos esses personagens, que são bastante bem construídos também, então a gente vai conhecendo um pouco mais, ele vai investigando, vai vendo, quais as relações que poderia ter, até do ponto de vista político, histórico, o que uma coisa tem que ver com a outra, como que o Davi vai se situar aqui, a princípio, ele é só o jornalista, escritor, que está interessado, e descobriu, porque que ele está sendo provocado, através do que escreveu no seu livro, por estas pichações, por estas, estes atos de vandalismo, que sempre estão ali, aparecendo para ele, como uma forma de provocação, chamar a sua atenção, e o que que isso teria a ver então, com o acontecimento lá nos anos 70, quando Alexandre simplesmente desapareceu, da orgia que seu pai havia preparado, para que ele perdesse a virgindade, eu gostei da obra, porque só essa questão em si, que eu estou colocando para vocês, ela me deixou bastante intrigado, então eu comecei a ler o livro, e fiquei pensando, já no primeiro capítulo, tá, ok, ele sumiu, para onde é que esse cara foi, o que aconteceu? Isso já me deu uma curiosidade, aí segui lendo, surgiu a história do Davi, o que que é essas pichações, por que que estão fazendo isso, por que que estão provocando ele, aí já me deu uma outra curiosidade, mas eu fui com curiosidade, em relação a história do Davi, e a história do Alexandre, e essa curiosidade, ao quadrado, duplicada, ela foi me acompanhando, por um longo tempo, a relação do Alexandre, a gente vai conhecendo um pouco mais, da história de vida do Alexandre, vai conhecendo um pouco mais, da história de vida da Cassandra, dos seus irmãos, então isso prende o leitor também, é bem escrito, é bem construído, esses personagens, não estão aqui soltos, a gente vai entender um pouco mais, dos irmãos também, do Alexandre, como é que era a relação deles, entre irmãos, na questão da família, vai conhecer um pouco mais, do Davi, vai conhecer, a história da mulher, pela qual o Davi, é apaixonado, vai saber, profundamente, sobre a história da Laura, que é esta prostituta, que era a mais desejada da cidade, lá na década de 70, que tinha um irmão, chamado Laércio, um irmão gêmeo, que é homossexual, e aí a gente vai, entendendo um pouco mais, da história do Laércio também, como é que eram as relações dele, afetivas, um com o outro, com a mãe deles, a mãe, da prostituta Laura, e do Laércio, e a gente vai entendendo, então, que as relações familiares, que vão sendo construídas, em diferentes espaços, âmbitos, períodos históricos, e tudo mais, pode nos revelar, deve nos revelar, muito daquele contexto histórico, dos anos 70, que também repete-se, nos tempos atuais, nas relações familiares, naquilo que pouco se evoluiu, se é que se evoluiu alguma coisa, em relação ao olhar da sociedade, para diferentes indivíduos, diferentes situações de vida, diferentes contextos, e isso é muito bem feito, aqui pelo Tony Bellotto, me surpreendeu bastante, eu não entrei nessa obra aqui, achando que eu ia encontrar, um livro, com uma profundidade, como disse para vocês assim, imensa, que iria modificar a minha vida, mas encontrei um livro, que me ajudou demais, para nesse aspecto, de dar ritmo, a minha leitura, uma leitura extremamente fluida, me ajudou a pensar muito, sobre a questão das relações familiares, e aí é legal, porque vocês sabem, que eu me interesso demais, por isso, e é um livro de suspense, que tem algumas tiradas de humor, um pano de fundo histórico político, então tudo isso, cai bem assim, é um livro bem construído, bem feito, é um livro bom de ler, e eu acho que, para ti, que está procurando uma leitura, dentro desse contexto, dessa perspectiva, que gosta de ficar sempre, investigando, junto com o personagem, o Davi, que é esse narrador personagem, ele responde uma pergunta, que a gente está, por exemplo, o que aconteceu com o Alexandre? Pergunta respondida, e aí surge uma outra, mas o livro, tem aqui 294 páginas, e olha, eu acho, sinceramente, que se eu tivesse tido mais tempo, eu lia ele em menos tempo, eu lia em mais ou menos uma semana, dava para matar essa leitura antes, porque tu não tem vontade, de parar de ler, isso eu preciso dizer, para vocês, então se tu gosta, de livros de suspense, livros que, que tem um contexto, situado no nosso país também, com esse pano de fundo, com algumas tiradas de humor, está aqui, uma grande pedida para ti, Vento em Setembro, de Tony Pelotto, é a dica do sujeito literário, hoje, aqui, para vocês no canal. Tchau. 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 Tchau.